Abro com as mãos Travo pra dentro devagar Sempre venho aqui nesse lugar Tomar cheirês da tua boca Provar o sal do mar, mostrar um verso Provar um amor eterno Onde a sua mão está agora A minha você sabe bem Quanto mais tempo demora Mais violento vem Falando absurdos Virando a noite Perdendo o senso Derretendo os satélites Falando tudo Voando a noite Ouvindo estrelas Derretendo os satélites Uma vez dez, quinze, vinte, tanto faz Não tenho mais nada pra fazer Estou aqui pensando em você Deixando a água correr Deixando a água correr Provei o mar Mostrei um outro verso Provei o amor eterno Onde a sua mão Onde a sua mão está agora A minha você sabe bem Quanto mais tempo demora Mais violento vem Falando absurdos, virando a noite Perdendo senso, derretendo satélites Falando tudo, voando a noite Ouvindo estrelas, derretendo satélites Falando tudo, virando a noite Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Falando absurdos, virando a noite Perdendo senso, derretendo satélites Falando tudo, voando a noite Ouvindo estrelas, derretendo satélites Falando absurdos, virando a noite Perdendo senso, derretendo satélites Falando tudo, voando a noite Ouvindo estrelas, derretendo satélites Ouvindo estrelas, derretendo satélites Falando tudo, voando a noite Ouvindo estrelas, derretendo satélites Ouvindo estrelas, derretendo satélites Ouvindo estrelas, derretendo satélites Ouvindo estrelas, derretendo satélites Ouvindo estrelas, derretendo satélites